Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Hoje é resenhinha e hoje é aquele produtinho da Dovex, um lançamento para vocês que por equipe que pareça, algumas coisas que estão sendo lançadas novas aí, eu estou gostando de usar, está dando resultados legais e hoje é claro, eu vim fazer essa resenha para vocês desse produtinho, certo? Mas antes disso, já dê like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bendita sineta, está demorando, né? Me segue lá no Insta que eu estou fazendo apelo para chegar aos 5 mil carros, né? Temos 300 e pouco, então se você não me segue no Insta, me segue lá no Insta porque lá eu posto tudo em primeira mão antes de vir aqui para o canal, tá? Então às vezes a resenha está lá completa lá nos stories antes de vir aqui para o canal, mas vamos lá falar sobre o cicatrização da Dovex, que é este potinho aqui, tá? E, meninas, eu estou tendo um sério problema, já disse aqui em vários vídeos, com alguns produtos da Dovex produtos que eu já usava antes, né? E que agora o meu cabelo não aceita de jeito nenhum Até que essa linha da Superfood da Dovex está dando resultado, eu gostei, estou usando, mas mesmo assim eu ainda continuo comprando pote pequeno E o legal da Dovex é esse Você tem a opção de comprar o pote de 1 kg e tem a opção de comprar o pote de 400 gramas, né? Esse aqui eu paguei R$13,50, tá? Se eu não me engano E eu comprei numa loja lá no centro, lá em Salvador, certo? E eu paguei R$13,50 Eu comprei esse e comprei um Superfood que eu vou fazer resenha para vocês Que é para fechar o comograma da Dovex do Superfood, certo? Que ainda falta o de banana, mas não foi o de banana que eu comprei, vou comprar na próxima remessa, tá? Eu pulei uma pequena etapa aí desse Superfood Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o cicatrização dos fios da Dovex Gente, eu não estava dando nada, vou dizer logo a vocês Eu estava sem expectativa nenhuma em relação à Dovex por causa desse problema, né? Eu estou tendo muita, sabe? Dificuldade de voltar a amar a Dovex de novo Tá complicado Mas eu fui e comprei para testar e ele fala que ele tem um elemento X, né? E ele é uma hidratação, nutrição e reconstrução Sendo que ele é um comograma completíssimo, tá? De uma vez só você faz o seu CC aí normal, né? Que é o que ele promete, né? E ele contém o oligoelementos e peptídeos, aminoácidos, tá? Seus cabelos estão garantidos por socorro Estão gritando por socorro O meu não estava muito não, né? Porque está sendo bem tratado E para as meninas que estão aí vindo nos comentários Ai, você tem que mostrar o seu cabelo seco natural Vai ficar querendo, tá, meu amor? Vai ficar querendo Porque aqui, meu amor, a gente finaliza O cabelo com a escova rotativa E quando você finaliza o cabelo com escova E ele dá Esse balanço E ele fica assim É porque, meu amor A hidratação pegou A hidratação foi bem feita Porque cabelo nenhum maltratado Mal cuidado A escovação consegue deixar ele Assim Tá? Então Olha isso Ai, minha escova rotativa Ai, minha raiz está baixinha Botox Vai ter resenha para vocês Tá? Quem me acompanha no estragão Já viu quase a resenha completa Do Botox que eu usei Mas eu vou falar Que o vídeo de hoje É sobre o cicatização Dos fios da Novex Gente, eu lavei meu cabelo Com shampoo normal Vocês vão ver aí Né? Vai estar passando aqui E eu passei Mecha a mecha Eluvando sempre Tá? Com aquela maior paciência do mundo Que eu não tenho nenhuma Eluvei os cabelos E eu deixei agir Mais ou menos Essa mistura no cabelo Uns dez minutinhos Tá? Ela pede aqui Você pode fazer a ação De três minutos Tá? Ação em três minutos Ou em cinco minutos Mas eu preferi deixar Dez minutinhos Tá? E Foi Sensacional o resultado Já é a segunda vez Que eu uso E olha esse cabelo Olha o balanço Olha o brilho Gente, minhas pontas Agradecem Minhas pontas Agradecem Olha isso Olha o bebelo Olha o bebelo Tá bem lisinho Bem hidratado Bem nutrido Bem reconstruído É sensacional Certo? Eu vou tentar ler aqui É alta consistência Rico em vitaminas É alta concentração E um ótimo rendimento Esse pote aqui De 400 gramas É Dá pra mais ou menos Umas Dez A sete Aplicações Depende muito Como você usa Isso aqui Tá? Eu geralmente Faço aqui Quase umas 15 aplicações É um creme branco Consistente Mas não é aquele consistente Aquele creme espesso Tá? Ele parece um Um óleozinho Cheiroso Se eu souber Tinha comprado Shampoo e condicionador Cheiroso Muito cheiroso Tá? E Ele é aquele tipo De hidratação Que eu gosto muito Que é aquela hidratação Emoliente Que você consegue Desembarassar o cabelo Só iluvando os fios É sensacional Gente Eu gostei muito Desse creme Fora que Eles são As três etapas Do comograma Hidratação Nutrição E reconstrução E nos meus fios Eu achei Que ele Ele fez mais Uma Nutri Reconstrução Ele além de Nutrir os fios Tirar todo o ressecamento Dos fios Ele também Reconstruiu os fios Tá? E É Excelente Quando você tira O produto do cabelo Você sente o cabelo Desmaiar Na escovação Você sente aquele cabelo Bem molinho Bem fácil de escovar Não tá Embaraçado É maravilhoso Então Assim meus amores Eu finalizo O meu cabelo Com escova rotativa Porque meu cabelo É quimicamente alisado Tá? Então Eu sempre finalizo O cabelo Com a escova rotativa Prancho meu cabelo Uma vez no mês Quando eu faço Uma cauterização Com a queratina líquida Eu vou e prancho o cabelo Mas geralmente Eu finalizo meu cabelo Com a escova rotativa Certo? Que é a que eu tenho Mas vocês podem finalizar O seu cabelo Do jeito que vocês quiserem Se vocês escovam Em prancha Vocês podem escovar E pranchar Se você é cacheada Crespo E tudo Vocês podem usar E finalizar o cabelo Do jeito que vocês desejar Cada um finaliza O seu cabelo Do jeito que lhe convém Né? Mesmo se convenhamos Mas o resultado Gente É excelente Cabelo bem hidratado Bem nutrido Bem reconstruído Tá? É maravilhoso Eu tô apaixonada Por esse Cicatização dos fios Da Novex E é bem baratinho Tá? Foi R$13,50 Ela fala aqui Que ele é um resultado Único funcional de salão Para cada necessidade E todos os benefícios Sempre tem a forma Ideal Para o seu momento Mais que melhores Ingredientes Da Novex Tá? É Deixa eu ver aqui Que é bem miudinha Essa letrinha aqui Né? O Oli Que é o Elementos Negócio desse assim Proveniente de Águas vermelhas Potencializam Eficaz Da Incorporação Dos aminoácidos A cutículas Auxiliando Num aumento E resistência Dos fios Os Pepitios Pepitios É Contém Aminoácidos Cisteína Licina E Ai Aronina Que formam Ligações Com as cadeias De queratina Aumentando A cessão Das cutículas Dos fios Retirando A Retendo A hidratação Tem aqui o modo de uso Pode deixar de 3 a 5 a 10 minutos Tá? E serve para todos os tipos de cabelo Cicatrização dos fios Da Novex Tá? Aprovadíssimo Eu gostei muito do resultado Que deu nos fios Né? Além de hidratar Nutrio bastante Que é o que eu gosto Quando o cabelo fica bem nutrido mesmo Porque o meu cabelo É ressecado Tá? Então eu gostei bastante do resultado E fora que Deu uma reconstrução Excelente E ai Vocês já usaram Esse produto? Se usaram Deixa aqui nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês Tá? Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Né? Aquela opinião Basiquinha Tá bom? E é isso aí meus amores Mais um vídeo pra vocês Mais uma diquinha Se gostou Não se esquece de se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye Que eu fui